Diz oi Oi pai Diz pai eu to de pé já pai Olha Eu já to de pé pai Diz Eu to de pé papai Eu to de pé Eu to de pé Fica a palminha filho Bate bate Diz eu to de pé Tô de pé pai Ele quer o óculos Não ele não vai pegar Caio Caio Vem cá Vem cá Não quero Então vem aqui Aqui Se ele não puder fazer nada Taca até o dente Ele foi pra Segura com o dente Visse a cama dele O vovô também não viu né Visse a cama dele lá em cima Ele roeu a cama Ele roeu a cama Se eu roer dois Eu sou um ratinho Eu sou um ratinho Levanta filho Vem cá com o pai Vem cá com o pai Vem cá Vem cá Vem cá Aqui Vem cá Jovem cá Uma sorpresa Nossa Eu nem imaginava Obrigado.